Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou há pouco em Brasília da abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A repórter Luana Karen acompanhou o evento e tem os detalhes. Oi Luana, boa tarde. Olá, Danieli, boa noite, boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui ao auditório do Centro de Convenções Ulisses Guimarães por volta das 4h40 da tarde e recebeu cumprimentos por cerca de 6 minutos da plateia e dos participantes da Conferência Nacional da Mulher. No seu discurso, que durou cerca de 30 minutos, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o momento decisivo porque passa o país e disse que a história ainda vai dizer quanto da violência contra a mulher e de preconceito tem nesse processo de impeachment. A presidenta Dilma Rousseff voltou a classificar o impedimento como golpe e afirmou que o impeachment, apesar de ser previsto na Constituição Federal, só é devido ao presidente da República acusado ou julgado por crime de responsabilidade, o que, segundo a presidenta Dilma, não é o caso dela. A presidenta também afirmou que nunca passou pela cabeça dela renunciar, que a renúncia atenderia apenas ao propósito dos golpistas, que vai continuar lutando em todos os meios legais, disse que não está cansada da luta, mas está cansada dos desleais e dos traidores e citou nominalmente o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o vice-presidente da República, Michel Temer, como articuladores do golpe. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou os programas sociais, alguns programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos, e citou eles como exemplo dos avanços sociais obtidos nos últimos 13 anos. Por fim, a presidenta Dilma Rousseff disse que se sente vítima e injustiçada, mas que mesmo assim vai continuar lutando. A cerimônia, a Conferência Nacional da Mulher, continua sendo realizada aqui no Centro de Convenções de Guimarães, cerca de 3 mil pessoas participam dessa conferência, que é apenas o ponto final de uma mobilização que começou há cerca de um ano, envolveu mais de 120 mil pessoas, passou por cerca de 2 mil cidades nas etapas municipais, e agora essas mulheres vão discutir mais direitos, mais oportunidades e mais poder para elas. A gente continua aqui acompanhando as discussões e volta a qualquer momento com mais informações. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. E agora há pouco, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou com os jornalistas sobre o mandado de segurança em que pede a anulação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tramita no Congresso. O repórter Ricardo Canadina acompanhou. No mandado de segurança em que pede a anulação do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, a Advocacia-Geral da União, que faz a defesa da presidenta, alega que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo de impedimento contra a presidenta na época em que era presidente da Câmara dos Deputados. Para a AGU, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado federal, confirma que ele agiu com desvio de finalidade. De acordo com a Advocacia-Geral, Eduardo Cunha aceitou o pedido de impedimento contra a presidenta como forma de retaliação contra Dilma Rousseff e contra o PT, que votou a favor da abertura de um processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. No mandado de segurança, a Advocacia-Geral da União pede a suspensão do processo enquanto não se decide sobre o mérito da questão. De Brasília, Ricardo Carandina. Após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto nesta terça-feira, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirmou que vai consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo de impeachment em curso no Brasil. Segundo ele, o Senado e o Judiciário ainda não ofereceram uma resposta contundente sobre os eventuais crimes de responsabilidade cometidos pela presidenta. Os planteamentos que temos formulado na nossa anterior visita não foram respondidos, ou seja, as respostas não foram satisfatórias. Se foram feitos argumentos como que se havia feito por parte de governadores ou anteriores presidentes, mas essas acções foram por menos monto e por menos tempo. E essa gradualidade não é algo que exista no direito. No direito existe a tipificação e a aplicação do verbo que tipifica, mas não uma gradualidade. Em um roubo ou em um urto não há uma diferença se é 1 ou se é 100. Isso acontece em quanto aos agravantes ou aos atenuantes, mas não na tipificação do delito. Como não temos tido resposta, uma resposta jurídica contundente ao respeito, em função de nossa responsabilidade, como señalava, otorgada por o artículo 20 da carta, e a competência que nos dá o artículo 64 da OEA, temos que fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em quanto à proteção e vigência dos direitos humanos neste caso, especialmente os direitos civis e políticos, que fazem essencialmente o funcionamento da democracia. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, comentou a atitude do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que revogou a decisão que havia proferido para tentar anular a sessão da Câmara, que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a luta do governo não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara, para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Acredito que a nossa luta, a partir de agora, se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje. No Senado, no voto a voto, é importante, estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado e, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes, na Justiça, no Senado e nas ruas. E pela manhã, depois de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, também falou sobre o processo de impeachment da presidenta. O presidente Dilma segue determinada, firme, naquilo que ela entende é a sua responsabilidade constitucional, preservar a Constituição e a democracia no país. O seu mandato é a expressão da vontade popular. Ela vai continuar aquilo que ela tem anunciado, cumprindo com a sua responsabilidade, com determinação, com firmeza, e buscando em todos os espaços a legalidade, a Constituição e a democracia. Isso significa continuar com o debate junto ao Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, como instâncias. Isso significa também preservar o diálogo junto à sociedade brasileira. Nos últimos cinco anos, os pedidos de refúgio no Brasil cresceram quase 3 mil por cento. E o número de refugiados reconhecidos no país aumentou de 3.904 em 2010 para 8.863 neste ano. O maior grupo é dos sírios. Eles somam 2.298 refugiados. Em seguida, vem angolanos e colombianos. Os dados fazem parte de um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça. O ministro da pasta, Eugênio Aragão, falou sobre o apoio do Brasil aos refugiados. A gente tem adotado uma postura de mostrar disposição e receber refugiados. A nossa política migratória nos últimos anos foi uma política migratória muito mais liberal, mais aberta. E que nós buscamos com isso, portanto, ser algum exemplo nesse mundo conturbado, nesse mundo de fronteiras mais fechadas, nesse mundo de conflitos. A produção de petróleo a partir dos campos do pré-sal totalizou cerca de 874 mil barris por dia em fevereiro de 2016. Esse volume foi 6,17% superior em relação ao mês anterior. Já o gás natural produzido atingiu 34,6 mil barris por dia, um aumento de 5,49% na comparação com janeiro. Os dados constam no Boletim de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural publicado pelo Ministério de Minas e Energia. O repórter NBR fica por aqui. Outras informações do governo federal você confere daqui a pouco, às 7 da noite, nas rádios de todo o país, com a voz do Brasil. E às 8 da noite, aqui na TV, no jornal NBR. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.